E aí? Bota a perna pra fora aí! Vai, bota a perna pra fora aí! Tá escondendo a perna! Bora, bota a perna pra fora aí! Bota a perna pra fora aí! Oi? Bota a perna pra fora aí, devante lá! Bota a perna pra fora aí! bota a perna pra fora ai bota a perna pra fora ai bota a perna pra fora ai bota a perna, bota a perna, então bota bota, levantou, mas não é isso não pô, tá escondendo a perna ai pra arrumar dinheiro pô não sei que tem não pô bota a perna pra fora é ordem dada, vambora vambora, tá querendo enganar quem tá querendo enganar quem tá querendo enganar o cidadão vai dar daqui tira tira, tira tudo ai quem quer que fuzil tem que cair com a brote